Você já percebeu que tem uma bendita pergunta estranhamente profunda e invasiva no fim de cada jogo que te questiona se você se divertiu com a partida? Eu só percebo que a pergunta tá lá após partidas super ruins. Mas você já se perguntou se essa avaliação serve pra alguma coisa? Ou se ela é tão inútil quanto você denunciar um jogador no final da partida? Olha, a resposta pode te surpreender, mas primeiro eu preciso te dizer como eu me deparei com ela. Lá estava eu olhando os clipes do Almo para entender o que passa na cabecinha dele. E até agora eu não sei se ele é full meme ou é um cara sincerão. Mas enfim, num dos clipes dele, ele literalmente é questionado sobre essa pequena avaliação no fim de toda partida e essa é a resposta dele. Sinceramente, eu vou te falar que eu pensei que não servia pra nada essa avaliação. Mas o Almo, ele diz que não só serve como eles utilizam isso como métrica para analisar o quão longo as partidas devem ser para sobreviventes ficarem felizes. Aí você já diz assim, mas ele só menciona survival? Isso é uma teoria da conspiração. Eles só ligam para sobreviventes. Eu sabia! Mas antes que você coloque o seu querido chapéu de alumínio, eu acho que isso significa que eles possuem métricas limitadas. Provavelmente fica apenas registrado o tempo da partida e a sua resposta em relação à pergunta se você gostou ou não dela. O que é meio complicado para tirar alguma conclusão. Mas ele diz que sobreviventes que morrem em menos de 5 minutos normalmente dão a menor nota possível. E isso faz bastante sentido. Provavelmente esse sobrevivente foi tunelado e ou campado e ele deve ter voltado para o lobby nada feliz. Com toda certeza, eles analisarem isso é super legal. Mas seria interessante saber se eles registram métricas como geradores feitos, tempo de chase, cura e totens feitos para ter uma ideia melhor da partida de sobrevivente e do killer também. Caso contrário, eles só vão saber o que eles já sabem, que é que boa parte dos sobreviventes não gosta de ser tirado da partida rapidamente. Ele também diz que as avaliações mudam dependendo do quão longa for a partida, então o sobrevivente em geral prefere morrer no fim da partida do que morrer prematuramente. O que faz bastante sentido. Mas o que eu me questiono é se isso é uma métrica que eles utilizam para balancear os sobreviventes. Talvez isso explique porque temos tantas perks que dão segunda chance para os survivals. Pois assim o sobrevivente pode estender até as partidas que seriam mais curtas através dessas vantagens. De forma com que eles não fiquem tão frustrados. Talvez eu tenha pedido para você tirar o chapéu de alumínio muito cedo. Será que não existe aqui uma teoria da conspiração? Enfim, no fim das contas o Dev recomenda que você avalie todas as suas partidas, pois eles estão de olho nisso. Mas avalie honestamente, o pai Matiocotê está observando. Eu recomendo que você dê um tapa no like, se inscreva e ligue todas as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clica nesse vídeo que está na sua tela, pois o YouTube me disse que você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais que eu vejo vocês no próximo vídeo.